E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Aquela lista de compras pra você dar de presente ou se presentear no final de um ano que a gente sempre faz. A lista de compras do Aftermath 2022. E essa é a parte 1. Por quê? Eu dividi em 4 categorias. Até 100, até 200, até 300 e até 400 reais. Eu fiz uma pergunta dessa no Instagram do Aftermath, né? Conversei com a galera lá. E essas são as faixas que o pessoal mais procura jogos pra comprar nessa época do ano. Black Friday, promoção de final de ano. Ou pra dar de presente pra aqueles seus amigos gamers ou quem você quer introduzir no mundo dos jogos de tabuleiro. Então eu fiz essa divisão. Nesse primeiro programa eu vou falar dos jogos de 100 até 100 reais e até 200 reais. E desculpa pelo barulho que deve estar fazendo. A porta vai estar balançando, o vidro ali atrás vai estar balançando, vai ter uns barulhinhos assim, meio de vento. Porque tá mudando o tempo no Rio de Janeiro, tá entrando temporal aqui na hora que eu decidi gravar. Então fica tranquilo que não vai voar minha casa, nem vai sair quebrando tudo não, mas tá entrando forte. E antes de começar a lista eu quero lembrar o seguinte pra você. Você pode fortalecer a nossa criação de conteúdo, ajudar o Aftermath a continuar criando conteúdo, fortalecendo a gente no PicPay. Você vai lá, procura por Aftermath IBG, escolhe qualquer um dos três planos de 10, de 20 e de 30 reais. E você já vai estar ajudando a gente absurdamente. Eu te coloco no grupo do WhatsApp e você vai participar de quatro sorteios mensais sempre que você renovar a sua assinatura. Então tem cupom de desconto na távola games, né? São dois descontos, dois cupons lá na távola, um de cupom de desconto na Gorila 3D e uma bolsa da Turnus, que eu sorteio todo mês pra quem apoia o canal. Então vai lá no PicPay, procura por Aftermath IBG e fortalece a gente. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A távola games é uma loja online irada, onde você pode ir lá procurar seu jogo, comprar ele com tranquilidade, que a Márcia vai brulear com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnus, que agora tem três tamanhos de bolsa pra caber a sua coleção pra você poder carregar com tranquilidade e com segurança. E lembrando que todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tá com novidade, hein? Tem adesivo pra você colocar nos tokens, nos seus marcadores, pra eles ficarem mais bonitos ainda na mesa de jogo. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, pra lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Lembrando que se você é novo por aqui, já dá aquele joinha, se inscreve no canal pra fortalecer. Partiu, lista de compras do Aftermath 2022, partiu. Eu vou começar com a lista de jogos até 100 reais. Lembrando, antes de mais nada, que esses preços podem ter mudado dependendo da época que você for ver esse vídeo. Tem vídeo meu de um ano atrás que os jogos já mudaram de categoria de preço. Esse vídeo, ele tá saindo numa semana, na semana seguinte já pode estar diferente os preços. A gente não sabe qual é. Eu tô fazendo esse vídeo no final de novembro, início de dezembro, ali, pós Black Friday, né? Então pode ter preços que podem estar mais altos ou mais baixos, dependendo das coisas, né? Mas não vai sair muito dessa faixa que eu tô indicando aqui. Então é aquilo, eu tô aqui pra te ajudar, pra te balizar, mas há certeza mesmo que só vai ter você entrando na loja lá, entrando no link da Amazon que eu vou deixar aqui na descrição pra você poder fortalecer o Aftermath também e ver se o preço tá próximo ou não, beleza? Então aqui é pra ajudar, né? O preço pode mudar dependendo da época do ano que você vê desse vídeo. Então, pra começar, minha primeira indicação, até 100 reais, é Herdeiros do Khan. Herdeiros do Khan é um jogo do Rodrigo Rego, um baita designer nacional que tá se destacando aí com o E-Top, fazendo o Camisa 12, o Paper Town, vários jogos bacanas no mercado. E o Herdeiros do Khan, que era o jogo dele mais elaborado, mecanicamente falando, de todos que eu já vi, saiu pela estrela, tá? O preço de lançamento foi 150, hoje ele tá na casa dos 79, 95 reais por aí. E por que disso? Ele foi feito pela estrela e os componentes são diretamente proporcionais ao custo que o jogo tem. Muita gente reclamou na época, claro, os componentes do jogo não são aqueles que a gente tá acostumado nos outros lançamentos das outras editoras, as cartas tem uma gramatura mais fina, os componentes são um pouco diferentes, mas presta atenção, ele é um baita jogo. Mecanicamente, ele é um jogo sensacional, é um dos melhores jogos do Rodrigo Rego, mas foi lançado no mercado pela estrela. Mas o preço é proporcional, como eu disse pra vocês. Então vale muito a pena você ter ele na coleção, você sendo jogador, talvez não seja um bom presente, porque ele é uma mecânica bem elaborada, a galera nova pode não se entender com esse tipo de jogo. Mas você, que é gamer, que tá entrando no mundinho agora, ou que já tá há um tempo, e que é um jogo de qualidade, Redeiros do Khan é meio que obrigação na sua coleção. Tem review dele, você pode procurar aí no canal, que você vai ver eu falando do jogo. Eu joguei protótipo dele, eu tenho uma ligação muito forte com o jogo de longa data. Então ele é um ótimo jogo, ótimas mecânicas, os componentes pecam um pouco, por causa do preço de lançamento dele, por onde ele foi lançado. Então vale muito a pena estar na coleção, é um jogo que tá com um preço muito honesto, muito barato, pra você simplesmente ignorar e não tê-lo. Beleza? Então corre e aproveita, compra os Redeiros do Khan, que vale muito a pena ter na coleção. O próximo jogo da lista é o Dobro. Esse aí tá baratinho, chega a ter 45 reais, 50 reais em alguns lugares, e é um jogo de vaza do mestre dos jogos de vaza no Brasil, que é o Fel Barros. Ele se juntou aí com uma galera da Grock, né, pra criar esse jogo bacana, o Dobro, pra você poder ter um bom jogo de vaza com preço acessível. Ele já lançou outros jogos desse no mercado, mais antigamente, como Medievalia e tal, só que os jogos ficaram meio largados, não houve reprinte, você não acha na loja. E agora vem o Dobro, pela Grock, pra bagunçar. Ele, o Castanho, se não me engano também tem o Pedro, que ajudou a fazer. Fizeram um jogo bem bacana, bem gostoso e com preço muito honesto com o que entrega. É um ótimo jogo pra abrir à noite, é um ótimo jogo pra fechar à noite. Aquele joguinho de vaza, né, quem não sabe o que é vaza? É aquele joguinho que você tem que se livrar das cartas, tipo sueca, tipo copas fora. Então tem aí essa versão Dobro, feito pelo nosso grande fel, designer nacional, o Castanho e o Pedro, não me lembro agora, depois eu vejo aí se o Pedro, acho que o Pedro também tá como designer do jogo. Então vale muito a pena ter na coleção, preço baratinho aí, cai dentro. Ótimo pra dar de presente, ótimo pra você se presentear. Aquele presente bacaninha do amigo oculto pro seu amigo que é gamer. O próximo da lista é o The Mind. Um jogo de comunicação não verbal, você não pode conversar com as pessoas e todo mundo tem que tentar adivinhar o número que você vai colocar ali depois. É sensacional, ganhou prêmio lá fora. Muita gente não gosta porque acha ele muito bobo. Eu particularmente acho que ele seria lindo como uma mecânica dentro de um outro jogo maior. Então o The Mind pra mim é importante porque ele traz essa mecânica de comunicação não verbal pra dentro do board game, com a questão das cartas, você tem que colocar as cartas na sequência e se errar, perde. Eu vejo no futuro grandes jogos com essa mecânica inserida lá dentro. Então ele tem esse mérito por trazer pra gente essa mecânica e depois a gente vai ver ele por aí. E é um jogo que tá sempre aí na casa dos 80, 70 reais no máximo e vale a pena você ter. É um jogo rapidinho, é só carta, né? Então o setup é quase inexistente. É só pegar a carta embaralhada, distribuir pra galera e brincar ali de colocar as cartas em sequência sem errar, sem perder. Então vale muito a pena ter The Mind aí, é um desafio bem legal. E você já fica sabendo essa mecânica que um dia possa aparecer em jogos mais pesados, mais elaborados. O próximo da lista é o Age of War. Eu sou fã absoluto dele, tenho ele desde que foi lançado na Gringa hoje. Ele já foi lançado no Brasil e é um jogo de rolamento de dados e alocação de dados bem interessante. Por quê? Você é um shogun, tem que dominar os castelos ali no Japão medieval. Os castelos são as cartas na mesa, você rola o dado, faz a sequência que tem disponível ali, pega aquelas cartas pra você. Aquilo vira um set collection. Se você pegar todos os castelos de uma cor, você vê uma pontuação extra. E quando acabarem todos os castelos da mesa, quem tiver mais ponto, vence. Eu acho ele bem bacana de se ter, né? E de se dar de presente, porque ele é um baita jogo gostoso de se jogar, desafiador. E ele entrega uma boa, não seria estratégia, mas um bom raciocínio na hora de selecionar os dados. Você tem que ficar muito assim, pô, resolva aqui ou não, espero mais, vou rolar mais dados, vou correr o risco de rolar mais dados e não conseguir cumprir o objetivo pra pegar o castelo. Isso é muito bom, o jogo é bem elevado, bem bacana. Tem review dele aqui no canal, já falei sobre ele há muito tempo atrás. Gosto muito do Age of War, gostaria de receber ele de presente. Então acho que ele se encaixa muito bem nesse guia de compras pra ser esse jogo que tem mecânicas muito próximas dos jogos normais, jogos comuns, né? Que é só rolar o dado, que tem mistério. E você pode chegar pra uma pessoa qualquer que não tá acostumada a jogar jogos de tabuleiro e ele fala, não, ó, rola o dado, tem que botar a carinha igual, num espaçozinho igual no castelo pra você poder dominar. Beleza, isso funciona muito bem, vale muito a pena como um presente, tanto pra uma pessoa que esteja entrando no hobby, quanto pra você, que já tá remoto, então. Agora esse último da lista de até 100 reais, eu recomendo todo o guia de compra, acho que já é a terceira ou a segunda vez que eu falo dele aqui, mas, cara, se você não tem, se você não conhece, você precisa correr atrás dele pra se dar de presente ou pra dar um presente irado pro seu amigo gamer, né? É um jogo que pedia pra quem já é gamer, que é o All My Goods. Sem a menor sombra de dúvida, um dos melhores jogos de caixinha que tem. Ele tá aqui do meu lado, eu jogo ele direto, eu tenho a expansão dele que também tá aí, a expansão é quase o mesmo preço, então se for um brother teu mesmo que tu quer presentear, uma amiga sua que você quer presentear, já compra o All My Goods e dá a expansão de presente também, que ela é bem bacana. Mas é um jogo que ele vai além. Talvez pra quem esteja começando não seja uma opção, mas aquele teu amigo gamer que já começou, dá pra ir. É Tire e Queda, eu não conheço um jogador tarja preta, que só gosta de jogo pesadão, que não curte um All My Goods, cara. Que não se divirta ali com All My Goods, né? Quem já jogou sabe como é que funciona, a parte de trás da carta contra como o commodity, o produto que você tem, a parte da frente, a fabricazinha que você vai usar pra fabricar aqueles commodities, cara, o jogo funciona muito bem. É um puncher luck, você vai apostando quanto tempo você vai continuar pra você poder produzir mais ou produzir menos, né? Se você sair antes do fim, você produz menos, mas garante que produz. Se você for até o final, você pode produzir mais, mas se explodir tu não produz nada. Então isso é muito bacana, é muito gostoso de jogar All My Goods. Esse ano, eu vou ser bem sincero, a minha cópia eu não joguei nenhuma vez, mas eu acho que a do Cacá ou das lojas que eu frequento, eu já joguei uma ou duas vezes. Joguei pouco. Geralmente durante o ano eu jogo muito mais All My Goods, é um jogo que tá muito mais na mesa. Nos anos anteriores, pré-pandêmicos, né? 2019, 2018, All My Goods ia muito pra mesa. Eu já joguei a campanha dele em 2019, se eu não me engano. Então são no mínimo 10, 12 partidas. Sem telha mamona. Gosto muito do All My Goods, é meio que obrigação na coleção. E é um ótimo presente pra qualquer pessoa que já tenha entrado no hobby. Não importa o nível dela, tá entrando no hobby ali, né? Ou já tá há maior tempão, vale a pena. Não vale a pena se você quer converter a pessoa. É uma pessoa que não joga ainda, mas tu quer dar um presente aí pra pessoa. Ah, então um presentezinho aí, um joguinho. Essa pessoa talvez não vá ser muito bacana dar um All My Goods. Mas a pessoa já começou, ou a pessoa já é cascuda, All My Goods de presente de Natal que vai ser só sucesso. Agora vamos começar a lista de jogos até 200 reais. E o primeiro da lista é a tripulação. Joguei duas vezes no modo físico, mas no modo digital lá no Mortal Kombat Game Arena. Já joguei mais de 80 partidas. O jogo é sensacional. Ele é muito maneiro. É um jogo de vasa cooperativo. As pessoas precisam entender o que cada uma tem pra poder botar as cartas corretamente, poder evoluir, poder cumprir os objetivos de cada rodada. Isso é muito bacana. Quem tá acostumado a jogar jogo de vasa, por exemplo, na sueca, você tem que jogar as cartas pra pegar as cartas que estão na mesa e poder pontuar. No Copas Fora, que você pode jogar no teu computador, se você abrir o procurado do seu computador e digitar hearts, que é coração, você vai jogar Copas Fora no seu computador. Você não pode pegar as cartas. Você tem que se livrar das cartas na sua mão e as pessoas têm que pegar as cartas pra tomar a pontuação negativa. A tripulação, ele é isso. Você precisa se livrar das suas cartas, porém, cada rodada tem uma regra diferente. Tipo, a vasa tem que terminar com a carta de número 8 ou a vasa precisa começar com uma carta de número par. Isso é muito bacana. Isso é irado. Eu tripulação... Eu tenho relatos de amigos meus que levaram a tripulação pro final de semana e os amigos engoliram, jogaram assim, tipo, nem tem como mensurar o quanto jogou. Jogaram mais de 100 vezes, sacou? porque o jogo foi só sucesso. Então, vale muito a pena como um presente que vai ter uma rejogabilidade absurda, tá? Ele tá aí numa casa dos 140, 150 reais. Puxadinho, tem lugar que chega a estar 180 pratas. Mas ele vai entregar uma rejogabilidade absurda, uma experiência muito grande com as pessoas que estão na mesa. Talvez o ponto negativo dele é que ele seja pra 4 pessoas, mas vou ser bem sincero, se fosse pra mais de 4 pessoas, meu irmão, ia ser um caos absurdo. Porque você já tem que controlar 4 cabeças pra não fazer merda e colocar a carta errada na mesa. Se tivesse mais, não ia ter como vencer a tripulação. Eu ia falar The Crew, porque como eu comecei a jogar no BGA, eu comecei a chamar ele em inglês, né? Mas a tradução dele foi A Tripulação, então vale muito a pena um jogo de vasa cooperativa. É sensacional. O próximo da lista é Kingdomino Origins. Kingdomino não, né? Não é pizzaria, porra. E o próximo da lista é Kingdomino Origins. Veio recomendando ele bastante aí pra galera, né? Eu sou fã da franquia do Kingdomino, eu acho ele sensacional. E o Kingdomino Origins, ele junta 3 jogos. Então você consegue dar um presente pra um amigo seu, pra uma amiga sua, que já vai contar como 3, porque tem 3 modos de jogo ali bem interessantes. Um que é muito parecido com o Kingdomino Original e outros dois que são bem distintos. Com o lance de recursos, um vulcãozinho que tem ali tacando fogo que vai pegar fogo. Enfim, é um baita presente, uma baita produção. Paper Games, né? Qualidade de produção garantida e que vai entregar, e vai ser um ótimo presente, uma ótima lembrança ou pra você, se você for gamer, você vai querer ter esse jogo na sua coleção da trilogia do Kingdomino. Trilogia não, né? Já quadrilogia, tem 4 jogos, mas se você quiser dar de presente, vai ser um presentão. Eu, Fabrício, se eu não tivesse o Kingdomino Origins, eu ia ficar feliz de ganhar um de presente. O próximo da lista é um que tá sumidão faz muito tempo do mercado e rolou um reprinte dele agora pela Grock, que é o Baren Park. Pra começar, é um jogo que você vai montar um parque de ursos. Bem fofinho, mega bacaninha, mega legal. Eu gosto muito dele, tem review dele aqui no canal, já falei dele há muito tempão atrás, quando ele teve o primeiro print dele, anos atrás aí. Mas enfim, ele tá de volta, tá de volta, tá com um preço bem bacana. Eu procurei aí, tá com na casa de 180, 190 reais, um preço muito honesto pra realidade de hoje. Eu me lembro que quando ele veio pela primeira vez aí, ele tava nessa casa também, 120, 140, então é um jogo que ficou muito caro da última vez que ele foi printado pra cá. Então vale muito a pena ter, um baita jogão, o pessoal ficou na expectativa aí durante anos de ter um reprint dele, não só no Brasil, mas como no mundo também. Ele tem uma expansão que eu gostaria de ter, que eu não tenho, e nem sei se a Grock lançou. Mas enfim, aproveita aí que o Baren Park tá de volta, tá com preço honesto. se você não comprou o Baren Park lá atrás, é hora de comprar. Se você comprou e vendeu, compre agora, porque vale muito a pena ter esse tile placement bacaninha ali, de evolução de parque, na sua coleção. O próximo da lista é o Time Stories Revolution. Acabou de chegar essa série nova do Time Stories, quem já me acompanha sabe que o Time Stories original, o board game, é um dos meus top 10, é um dos meus jogos cooperativos favoritos. Eu joguei o jogo básico que vem na caixa, comprei várias expansões, eu tenho expansões dele aqui ainda, eu gosto muito do Time Stories, sou muito fã da série. Agora eles fizeram essa versão Revolution, que vem numa caixinha menor e antes de você virar pra mim e falar, pô Fabricio, mas é aquele jogo que eu jogo uma vez só e não cabe mais. Olha só, a experiência cooperativa dele e a experiência narrativa vale o preço. Ele tá na casa dos 180 reais, aí 170, 180 reais. Vale o tempo que você vai jogar. Tem review dele aqui no canal, já falei dele e a experiência que a gente teve foi de quase 4 horas e meia de jogatina, então ele se pagou bem. A gente gostou muito da narrativa, gostou muito do gameplay dele, bem interessante e tá bem mais dinâmico do que o Time Stories antigo. Então eu acredito que é um ótimo presente pra quem já é gamer, pra quem já tá com você há bastante tempo no mercado, geralmente aquele teu brother. Sabe aquele teu brother que divide mesa contigo? Pô, vou dar um Time Stories Revolution pra ele. Talvez não seja bom pra quem esteja começando, mas pra aquele teu brother ali mais próximo, dá de presente pra ele um Time Stories Revolution que tem uma narrativa bacana. Isso, obviamente, se ele gostar de jogos de narrativa, de jogos cooperativos, presente e sucesso na certa. E pra terminar essa lista de até 200 reais, o próximo jogo é Destemidos Normandia. Um jogo pra dois jogadores lançado pela Mipo BR que simula escaramuças, pequenos combates na Segunda Guerra Mundial. Então vai ter um lado que você vai ser os aliados, outro lado vai ser o eixo. E por que que eu indico ele? Por que que eu gostei dele? Primeiro que ele me surpreendeu. Eu recebi ele aqui em casa, eu falei isso no review. Se você não viu o review, corre lá pra dar uma olhada que eu explico isso melhor. Mas ele chegou aqui em casa, Mipo BR viu, ele falou, porra, vou te mandar aí o Destemidos e tal. Eu falei, ah, tá, manda aí. Chegou, teve embargo, porque ele chegou antes do DOF e ele foi anunciado no DOF. A gente teve que esconder o jogo dentro de casa, não podia falar dele, ele não podia falar nada e tal. E quando a gente jogou, eu quebrei a cara. Porque pra mim era mais um jogo de Segunda Guerra pra duas pessoas ali e tal, não sei o que. Quando eu fui jogar, eu lembrei na minha época de Warhammer. Porque o jogo, por mais que não tenha miniatura, e que se tiver miniatura, se você for colecionista de miniaturas da Primeira Guerra, perdão, da Segunda Guerra Mundial, arruma uma delas e bota lá que vai ficar irado. Você tem as pecinhas, então você tem a linha de visão, você tem o alcance, você tem a movimentação tática. Ele é um jogo estratégico e tático. Isso é muito bom pra um jogo barato. Pra um jogo que entrega ali. Os outros jogos que eu conheço dessa vibe são jogos caríssimos. Você tem que comprar miniatura, pintar, você tem que investir uma grana forte. O Destemidos entrega isso numa caixinha. Com o seu deck de cartas ali, conforme você vai tomando você vai perdendo cartas, chegando uma hora que você não consegue envolver mais ninguém, você perdeu a sua tropa. E a outra pessoa ganhou de acordo com os objetivos. Eu joguei algumas partidas, gostei bastante, acho o jogo sensacional. Amigos meus jogaram a campanha que vem nele, então é uma opção muito boa pra quem tem casal ou joga só com uma outra pessoa. Ah, eu vou jogar dentro de casa com o meu marido, com a minha esposa, com o meu companheiro. Beleza. Mas se você tiver um amigo mais próximo que está acostumado a jogar com você dois players, só sucesso. Vale muito a pena ter essa opção, porque ele entrega uma experiência que nas miniaturas seria muito cara e muito difícil de se fazer numa caixinha com pecinhas muito bem feitas, com os taiozinhos ali, com o lance de movimentação estratégica, o lance do overwatch que eu acho muito maneiro, que é uma coisa que eu usava muito no hammer, né? Você não move, não atira, mas você fica mirando naquela posição. Se alguém passar ali tu larga o prego. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Então Destemidos fica com essa opção aí pra você, pô, você que tem aquele cônjuge que joga com você, mas que não joga muito e tal, você quer convencer a jogar, compra Destemidos, dá de presente, fala, não, aqui, meu amor, meu querido, minha querida, comprei aqui pra você de Natal e tal, olha que presentinho aqui, aproveita e joga, pô, aos poucos tu vai ali dando o teu jeito. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui, lembrando que na descrição do vídeo vai ter um link pra Amazon, onde você pode entrar lá, procurar esses jogos e comprar através do nosso link e fortalecer a criação do conteúdo do Aftermath. Uma pequena parte do valor do jogo vem pra mim em forma de comissão e me ajuda a manter o canal funcionando, né? Toda essa estrutura, essa camerazinha maneiríssima que eu uso pra gente poder continuar gravando, criando conteúdo. Então na descrição do vídeo vai estar o link dos patrocinadores do Aftermath e da Amazon pra você poder comprar esses jogos. Se você for novo por aqui, inscreva-se, dá aquele joinha, compartilha pra ajudar na divulgação, beijão, forte abraço, se eu não tivesse se sentindo bem, mete-me a máscara, vamos tomar cuidado aí que ela quer voltar. Até mais.